Foi por volta das 6 horas da manhã deste sábado na Avenida Tupi, bairro Morumbi, em Pato Branco. Um homem foi atropelado por uma EcoSport de São Lourenço do Oeste. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar atendimentos ao pedestre. Ele foi encaminhado para atendimento médico. Do automóvel, ninguém se feriu.